Manda para a metade do gramado o Peu Lá vem o Mateuzinho que ultrapassa a metade do gramado Ele tem sozinho o Cava de Cinza Chuta meu amigo! Chega o Rian Arão Jogador volante e zagueiro do Flamengo O Cava de Branco manda para o Sapo na ponta direita Com a perna esquerda da sua categoria Abre na direita com o Catinguelê Linha de fundo Tá sozinho pra jogar! Tava sozinho o Sapo! Vai ter substituição no time de vermelho Saiu o Douglas E entrou, como é teu nome? Entrou o Raimundo Nonato Trabalhando no campo de defesa com o jogador de cinza O pai do Wilton Que acabou de sair com lesão no braço O Bola 7 resolveu ocupar o campo de defesa Raimundo recebe Ele enxerga gol Ele enxerga gol, marcação, Bola 7 O Bola 7 tá mais magro hoje Trabalhando no campo de defesa com o Nicinho Palmeiras do Shop O pai do Wilton Manda para o campo de ataque com o Mateuzinho Domina com dificuldade, evita a saída Ele ultrapassa a metade do gramado Abre na esquerda com o Edson Celular Foi travado pelo Gabigol O Gabigol trabalha no campo de defesa com o time de verde Pega Ismael, o Júnior Baiano Ele toca no Alex Catinguele Ismael Bora meu amigo, chuta Vai Alex Pouco cobertura De cabeça em cima da linha O Palmeiras inicia o shopping tira E é escanteio pela ponta esquerda Haja coração nesse princípio de jogo E de perda também Vai levantar o esqueleto pela ponta esquerda O Catinguele Goleiro estava batido no lance O goleiro estava batido no lance E o Nicinho, o Palmeiras do shopping Na cabeçada intercepta Na cabeçada do sapo Intercepta E cede o escanteio Catinguele na cobrança Ajeita Com carinho Vai levantar com a perna direita Com o pé direito O tumulto está formado Há muita séria Cadê o cartão? Bota na boca do gol Corta o bola 7 no primeiro pau Ria O Ilarão recupera Tenta fazer o giro Solta para a lateral Mateuzinho Cobra Bola 7 Hoje está mais magro Bota no Bota no Mateuzinho Bola 7 Começa a criar jogada Manda para o campo de ataque Com Raimundo Nonato Raimundinho Mateuzinho É 3 contra 2 Edson Celular Faz o teu Pela linha de fundo Uma bomba O goleiro sai jogando Para a metade do gramado Com o Ismael O Júnior Baiano Ele sai do primeiro Sai do segundo Sai do terceiro Manda para o campo de ataque Ponta esquerda É o Alex Ele limpa Na categoria O pai do Hilton Corta e Ismael Recupera o lateral Ei, tem menino brincando de bola Tem menino brincando de bola Ismael Manda para o ataque Sabinho Fugira, sapo Spama o pé E manda para isso Que eu tenho Na ponta dos dedos O goleiro faz o milagre No chute do sapo Fraquinho Fraquinho Sem chance Sem chance De ser gol